Então gente, vamos dar início aqui a nossa sopa de macaxeira, mandioca ou aipim, né? Porque cada região ela é conhecida de uma forma. Eu vou colocar aqui, ó, não vou colocar óleo, nada por enquanto, tá? Vou colocar aqui, ó, o meu músculo. Coloquei a minha carne aqui, já me fizeram uma pergunta se eu lavo carne. Eu não lavo carne, tá? Porque se eu lavar minha carne, eu vou contaminar ela com a minha água da torneira e outra que eu vou perder muitos nutrientes aqui lavando a minha carne. Aí agora, o que eu vou colocar aqui, ó, o meu temperinho caseiro que eu já ensinei pra vocês como que faz. Aqui eu tenho alho, cebola, cheiro verde, eu não tenho sal. Vou colocar aqui, ó, o tempero é a gosto, tá? Você vai colocar o seu temperinho aí. Só não vale, gente, vocês colocarem aí tempero industrializado, né? Isso não vale, tá? Como o músculo é uma carne bem sequinha, né, não tem tanta gordura, eu vou colocar aqui um pouquinho de azeite extra virgem. Se você tiver gordura de porco, você pode utilizar. Eu não vou utilizar aqui porque eu tô com dificuldade de ir buscar minha gordura de porco. Então eu tô sem aqui em casa. Você não precisa colocar muito óleo na sua sopa. Quanto mais óleo você colocar nela, mais calórica ela vai ficar. Então o óleo, ele serve mesmo só pra poder lubrificar a panela. Então a carne aqui, gente, tá representando a proteína da nossa sopa, tá? Não é uma sopa comum, é uma sopa nutritiva e uma sopa completa, que ela pode até substituir uma refeição, tá? Almoço ou jantar. Então já que a gente colocou aqui a nossa proteína, agora a gente vai colocar aqui a nossa fonte de carboidrato, né? Que seria o quê? A mandioca. Uma das perguntas que me fazem muito aqui é se mandioca engorda, né? Só, gente, que o que a gente tem que pensar? Antes da gente pensar se um alimento engorda ou não, a gente tem que pensar quais os benefícios que aquele alimento traz pra nossa saúde. Igual a mandioca, por exemplo, ela ajuda a regular a pressão arterial. Por quê? Porque ela tem potássio. Ela também é muito boa pra ossos, pra dente, pra prevenir osteocorose. Por quê? Porque ela contém fósforo. E outra também, a gente tem que ter aí uma noção, né? Se a gente engorda ou não. Como que funciona isso? Se você consome mais calorias ao longo do seu dia e gasta menos, tipo, você não faz atividade física nenhuma, né? E só come, 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 automaticamente você vai ganhar peso. Por quê? Você está consumindo mais calorias e gastando menos, tá? Então não é uma sopa de macaxeira que vai te engordar não, tá? É o seu estilo de vida, né? Durante aí o seu dia. A mandioca também tem vitaminas do complexo B, o que é ótimo pra criança em fase escolar, porque ajuda muito no sistema cognitivo. E mandioca, um mito também. Diabético não pode consumir nada que dá debaixo da terra. Pimenta, mentira. Quando um diabético tem aí na sua alimentação bem balanceada e faz um acompanhamento com o nutricionista, ele vai conseguir encaixar a mandioca no seu cardápio, ele vai conseguir encaixar a beterraba, tá? Tudo isso por conta de índice glicêmico. A mandioca, ela é um carboidrato que tem muitas fibras. Então o diabético pode consumir mandioca. Vou colocar aqui um pouquinho de mix de pimenta, um pouquinho de pimenta calabresa. Vamos acrescentar aqui também o sal. Vou acrescentar aqui também um pouquinho de cenoura, que ela tem beta caroteno, que ajuda na imunidade, que ela é boa pra vista, que ela é boa pro intestino, você já sabe. Mas o que você não sabe, né, porque eu nunca te falei, que ela previne infecções e também ajuda a diminuir o colesterol. Então, ó, coloquei também já o sal aqui, não vou colocar muito sal, tá? Porque a gente quer sentir o gosto da nossa sopa, nem não do sal. Então a gente coloca um pouquinho, no finalzinho, se a gente ver que precisa, a gente vai lá e corrige o sal. Vou acrescentar aqui também caldo de galinha caseiro, também já te mostrei como que faz. Além dela ter colagem, né, ela é rica em nutrientes e tem pouco sódio. Onde você iria estar utilizando os tabletes industrializados, você vai estar utilizando o seu tablete de caldo de carne, ou galinha, ou legumes, natural. Vou acrescentar aqui também cheiro verde. O cheiro verde, né, que é a cebolinha salsinha, você pode congelar também, ó, que você tem aí o mês inteiro. Essa panela aqui é uma panela que você não precisa acrescentar água, né, quando você vai colocar carne, porque ela já libera o caldo da carne já. Só que quando eu coloquei mandioca, né, que é um tubérculo, né, que absorve bastante água, eu vou acrescentar aqui, ó, um pouquinho de água, que tem em torno de 700 ml, até porque isso daqui é uma sopa, né, então tem que virar uma sopa, tem que ficar mais ensopado. E agora eu vou fechar aqui a minha panela. Gente, dá certo você fazer também na panela convencional, tá? Só que você vai colocar um pouquinho mais de água. Agora a gente vai colocar a nossa panela aqui durante 50 minutos. Aproveitei que minha panela tava aqui, gente, e fui tomar o meu banho. Ó, hum, ai, que perfume que veio aqui e foi o vapor todo pra ir em vocês, né? Agora a gente vai amassar assim um pouquinho a mandioca e a cenoura pra ela poder ficar assim com aqueles pedaços, sabe? Pra carne poder desfiar um pouquinho. É, não vou bater no liquidificador. Por quê? Se eu bater no liquidificador, aí já não é uma sopa, né, é um caldo. E o interessante da sopa é você mastigar, né, os legumes, a carne, pra você se saciar por mais tempo. Quando você faz o caldo, você não precisa mastigar, né, porque ele já tá todo triturado. E com isso você vai comer mais, por quê? Você não vai ficar saciado. Esse ato de você mastigar o alimento vai fazer com que a informação chegue, né, lá onde ela tem que chegar. E com isso você coma menos. Então é importante, ó, você deixar uns pedacinhos. Ó, gente, tá incrível. Aqui a gente já colocou carboidrato, que é a mandioca, a gente já colocou vitaminas e minerais que tem na mandioca, que tem na cenoura, que tem na carne. A gente já colocou aqui proteína, né, que tem na carne. Agora, sabe o que a gente vai colocar aqui pra poder completar bem? Uma leguminosa. A leguminosa que a gente vai acrescentar aqui na nossa sopa é a ervilha. Ela tá congelada, mas daqui a pouquinho, ó, ela vai descongelar aqui na nossa sopa porque ela tá bem quente. E por que que eu não cozinhei junto, gente? Porque a ervilha tem vitamina C e eu quero aproveitar essa vitamina C aqui pra poder ajudar na absorção dos outros nutrientes. Ó, ai, nossa, mas tá incrível, tá colorido, tá linda. Uma coisa que eu nunca falei pra vocês, né, porque eu pouco utilizo a ervilha aqui em casa, é que ela é uma proteína de origem vegetal. Então ela é muito indicada, por exemplo, a pessoas, né, que é vegetariana. Outra substância que ela contém também é a vitamina K. A vitamina K, ela ajuda muito, né, ela auxilia na absorção de cálcio. Ela também fortalece os ossos, tudo isso por quê? Porque ela ativa uma proteína chamada osteocalcina. Mas eu não vou entrar nesse detalhe não, né, porque senão vocês não vão entender muito. E a vitamina K, ela ajuda muito também na circulação sanguínea. Ela também tem vitaminas do complexo B, que ajuda aí, né, o sistema cognitivo. E a vitamina C, que eu já falei pra vocês. Gente, tá pronta a nossa sopa aí, ela substitui uma refeição tranquilamente, porque é uma sopa rica em proteína, rica em vitaminas, rica em minerais. Ela contém carboidrato, ela contém proteína, ela contém leguminosa, né, que no caso aqui é ervilha. Então ela substitui, ó, um almoço tranquilo e um jantar. Diabético pode consumir, hipertenso pode consumir, vocês viram aí que a gente utilizou pouco sal, né? Então, ó, todo mundo pode se beneficiar dessa sopa. E aí, Madu, já experimentou? Tá gostosa? Uhum. Muito? Deliciosa, né? Isso já diz, né? Papai, tá bom? Dá pra esquentar do frio? Sim, só colocar assim, ó, pra se esquentar. Olha que legal que eu vou falar aqui pra vocês. Sabe esse trabalho que vocês tiveram aí pra poder fazer a sopa? Então, esse trabalho você vai fazer uma vez só, você pode fazer duas, até três porções dela e congelar depois, ó. Essa aqui eu vou congelar. O que que eu utilizei ali? Meio quilo de músculo, duas cenouras, um quilo de mandioca e meio saco, meio embalagem, né, de ervilha congelada. E ali depois eu usei os meus temperinhos, né, e o temperinho fica a gosto, tá? Só você não deve caprichar muito no sal, né? Porque o sal só traz prejuízo, gente. Um pouquinho de sal que eu utilizei ali, caprichei nos temperos, né, nas ervas e ela ficou deliciosa. E você só vai comprovar isso que eu tô falando pra vocês se você fizer na sua casa. Fez? Me marca no Instagram que eu quero ver a sua sopa, tá? Olha que delícia. Aí agora ela ainda tá quentinha. O que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou tampar ela e vou levar pro meu freezer. Próxima vez que a gente quiser comer uma sopa, pronto. Já tá prontinha. Tive trabalho uma vez só. Tive trabalho uma sopa, pronto. Tive trabalho uma sopa. 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 Obrigado.